Vem, Pão! Vem, Pão! Davi! Isso, menino, dorme! O menino dormiu, gente! Vamos lá, vamos acordar ele, né? Davi! Ah, agora ele acorda aqui, viu só? Davi! Ah! Oi, Davi! Oi, Davi! Davi, o que é aquilo ali em cima da almofada? É um chapeuzinho do Piu-Piu? Alô, meu filho! Caramba! O seu chapeuzinho de Piu-Piu é muito legal! Aqui é o que é que é cheio! Aqui é a Davi 10! Mas o meu bom, meu filho! Ah, tá bom! Será que sou eu que tô fedendo? Ah, então eu vou tomar um boizinho pra ficar bem cheiroso! E agora, Davi? Agora eu tô cheirosinho! Davi, cadê seus bonecos dos Vingadores? Aqui! Você me mostra eles? Davi, qual é o nome desses bonecos, hein? Tudo bem, Batman, Hulk! O mundo de velho, toma negros, Hulk! Quantos desses você gosta mais? Hum, desde o bichar... Doh, Hulk! Cadê o botão? Vamos, vamos brincar! Boa ideia, vamos sim! O que é isso? 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 Adiós O que? O que? Adiós O que eu posso matar? Vai, vai dormir O que eu posso matar? O que eu posso matar? O que eu posso matar? Não! Adiós, vai dormir!